Fala, meus lindos! Tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês o que, mano? Mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como que tá a loja em questão de mercadoria. Hoje é dia 24. Ai, que gostoso, né? De dezembro de 2022. Eu quero registrar como que tá a loja hoje. Exatamente, especificamente no dia de hoje, pra ano que vem. Tem que ser estar ligado que eu vou estar aqui ainda, né, mano? Se eu não morrer, ver a diferença, né, cara? Um dos objetivos do meu canal é justamente eu registrar as coisas pra ver como vai indo, né? Porque a gente, você está ligado, quem tem loja sabe. O tempo vai passando rápido, vai crescendo e a gente talvez não vai ter na dimensão. De vez em quando, eu dou uma olhada em alguns vídeos e eu falo, puta, melhorou pra caramba. Principalmente essa árvore aqui, mano, do lado ali da placa da Via Lago. Mano, até esse dia essa árvore tava pequeninica, mano. Hoje em dia já tá dando pra botar o carro ali, ela faz uma sombrinha, fi. Top, hein? A árvore é criminosa, as outras ali tá meio ruim. Vamos lá então, ó. Acabou de chegar uma reposiçãozinha pra mim da coca, a coca retornável, só o básico, né, mano? Coca 2 litros, fantinha. Descolou meu bagunho aqui da geladeira, mano. Eu colei um monte de durex, eu decolado de novo. Caiu uma Skull Beats no chão, quebrou. Aí eu até andendo aqui, comecei a sambar em cima do moiadeira, não conseguia limpar, começou a enxergar gente. Hoje é dia do coure cacete, né, fi? Hoje é dia do estouro, hoje é dia D. Enfim, coquinha de 1 litro, spreadzinha, mango louco, monsterzinho do normal, tenho 3 monster do normal gelado só. Uma solzinha, eu não sabia que eu ia comprar ontem no mercado, como eu comprei, então eu peguei um pouquinho da coca, pedidinho de ontem, antes de eu ir no mercado. Fardinho de coca zero, um pequenininho juninho, juninho também só tem isso aqui. E uns 600. Vamos agora pros frizz ali. Bom, vamos lá, mano, eu estou operando na minha capacidade máxima praticamente hoje, mano, ó. 6, 12 de Amistel, 12 de Skull aqui, aqui tem 5 de boa, Antártica. Ali tem mais um, acho que umas, 1, 2, tem mais 3 de Skull ali, 1 de Conte aqui, ó. E aqui também é misturadeira, é 2 de duplo malt, 1 de Bohemia, mais 2 de Bohemia, essas sortas aí de Bavara Latão, umas Ice de Vinho, Maracujá, Limão, Guaraná, Antártica, tudo sorto, Brahma tem 6 também, do de 18, mais esse é miodeira aqui, solta. E Conte tem 6, é, de 18 aqui, e tem mais 3 deitado aqui, ó. E tem mais um negócio aqui também, mano, o que dizer que é Conte Vermelha? Ó, frisão, duas bocas, tá cheião, né, mano? O de refri também, eu vou colocar, eu deixei um espaço justamente pra colocar coca retornável, né? Ontem, quando eu abasteci, eu já sabia que ia chegar, daí eu não entupi, né? Tá quase cheio, cabe mais uns 8 deitado aqui assim, ó, tá ligado? É o jeito que eu trabalho aqui, né? Bem tranquilo. Geladeirinha, ficou desligada há muito tempo, mas final do ano a gente deu uma ligada, né? Tá aqui algumas coisinhas soltas, marmichanha, pra comer daqui a pouco, né? Que eu abri cedo a loja hoje, 9 horas eu já tava aqui. Pão de alho, só dois aqui, mas tem um monte ali na expositora. Quatro fardinhos de amistel, que amistel tá foda, cara. Tinha esse espacinho aqui, essa aqui é a sobrevivente, que eu não tenho Itaipava, né? Essa aqui é a última, das últimas. Aqui os energéticos, meu Furioso acabou, que é um energético que sai muito da região aqui. Não conseguiu, o vendedor da Refri, que é um pilantra. Não é meu parceiro Matheus, não. Meu parceiro Matheus saiu da Refri. É um vendedor novo aí, mano. Os caras chegou, fiz um pedido pra ele na época da Copa, queria Refrizinho Juninho. Aí mó bonitinho, né, mano? Refrizinho Juninho, bolinha. Falei, nossa, nervoso, o moleque cara vai endoidar, né? Pedimos, na hora que chegou aí, só pedimos porque eu refrei a bolinha. Chegou aí, o refri não era bolinha. Aí eu já desanimei, falei, ah, ô louco, só pediu o bagulho porque o refri era bolinha. Pode tirar uma pira. Aí, a hora que eu vi, não veio os refricos que eu queria, veio de outro sabor e veio os energéticos. Nada a ver que eu nem tinha pedido. Falei, ah, não, pode devolver isso aí. Aí eu acho que o cara ficou nervosinho e não tá me mandando os bagulho. A gente pede, ele fala que vai vir e não vem. Mas beleza, mano, tá tranquilo. Coca tá aqui, ó. Aqui embaixo eu vou colocar mais umas duas aqui, se couber. Porque o que eu tenho de Coca na loja é isso aqui mais que chegou. Minha amiga precisou ontem de um fardim, oito unidades de Coca. Ela tem bar, a Karina. Eu emprestei pra ela. Falou que vai trazer aí hoje, mas já chegou mais um pouco pra mim. Tem um fardinho de brama zero, mais um tantinho de brama zero ali atrás. As coisas zero eu coloco aqui embaixo justamente porque se eu coloco no freezer regulado pra cerveja, aí na cervejeira congela, né? Por fato de não ter álcool. Já dei essa dica várias vezes no canal. Rainer que zero tem isso aqui e tem mais que tá exposto na expositora. Tem bastante até. Água tem dois fardos. Com gás tem um fardo e mais umas quebradeiras aqui. Vamos ali pro freezer de gelo agora. Freezer de gelo, mano, tá entupidão, mano. É aquilo lá que eu mostrei pra vocês quando eu fiz o vídeo recentemente que eu enchi isso aqui. É de gelo, mano. É isso aqui, tá lotado, mano. Acho que aqui tem seis. Mas não lembro. Eu falei no vídeo, eu contei quando eu tava abastecendo, mas agora eu não lembro. Mas tem bastante gelo, cara. Bastante gelo mesmo. Tem acho que uns 200 pontos de gelo aqui, velho. Aí aqui na outra tampa do freezer. Muito gelo de coco assim, né? Soltinho. Aqui também é gelo de coco no pacotinho. Pensa num gelo gostoso, velho. Esse aqui, ó, é cubinho. E quando eu vou fazer os copões, os fevete da vida, eu abro um desse aqui só, mano. Acho que é 1,50 que eu tenho de custo. 1,30. 1,30 de custo eu vendo a 3 reais. Eu pego duas, três pedrinhas disso aqui, mano. Ô, metade, ele ganha 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu pego, jogo no copão de chevete 4. Vamos supor, a pessoa quer 2 chevete. Eu abro um desse só, coloco 4 cubinhos em um copo, 4 cubinhos no outro. Tranquilo. Em vez de eu colocar duas águas de coco dessa, né? Aí, tipo assim, com 1,30 de custo, eu faço 2 copões, né? É, enfim. Gelo de 3 quilos é o que tem aqui. Deve ter uns 12, por aí, mais ou menos. Aqui tem gelo de maracujá. Aqui embaixo tem mais um gelo de 3 quilos. Aqui tem um monte de bagulho de gelo solto. Bem aqui, ó. Que o saco estourou. O cara me deu o gelo, eu coloquei no saco. E aqui tem uns potes de sorvete aqui embaixo. Só tem dois, mano. Cervejerona, mano. Cervejerona. Aqui cabe exatamente 3 caixas de 23 downbev, tá? Só Skol. Será que tá bom? E aqui, mano, eu dei uma bagunçada. Tipo, eu coloquei um tanto de Skol ali atrás, de 18, 5 fars de Skol ali atrás. É tipo um estoquinho. Aqui tem umas caixas de original, que é só o que eu tenho. O original tá muito caro. Isso é pra hoje, né, mano? Tipo, acabou. Se acabar, vou ter que sair hoje. Vou mandar alguém entregar. Ou amanhã você não corre. Ali tem Sol, tem Budweiser, Smirnoff Ice, mais Bud. Aqui tem umas caixas, tem umas as coves sortidas de sabor. E aqui tem bastante as coves das pequenininhas. Freezerzão. Tá no couro e cacete. Aqui coube 18 caixas de 23 de Brahma. Eu joguei umas Skol também a mais, se não coube ali, né? Pensa num frigirinho que tava quente hoje. Eu tchucheio o maluco no máximo, filho. Ah, bichinho, bichinho tá peidando farofa. Aí aqui que tá meio pá, né, mano? Vou ter que tapar esses buracos aqui, com essas coisinhas que chegou aí agora, né? Aqui só tá afrentado, que eu só tenho isso dessas mercadorias aqui. O campo largo eu dei mole. Isso aqui eu devia ter reposto, mas acabei esquecendo, certo? É, vou ter que tentar pegar aí pra semana que vem. Atrás vão as champanhe também. Aqui também é um buraqueiro. Aqui vou dar uma organizada também, com as coisinhas que chegou. É, coca zero e tal, os negócios. Aqui tá de boa. Aqui também só dar uma organizada. Olha aí que brisca a pizza, cara! Ai! Aqui tá cheio, aqui tá cheio. Aqui também lotadinho até o fundo. Só que tem um buraquinho. Eu vou encher umas linguiças e colocar uns negócios aí, só pra não ficar feio. E aqui acabei de vender uma coca zero, vou puxar pra frente. E isso aí, cor e cacete. Expositorzinho de chips entupidinho, bonitinho. As coisinhas de mercearia que tá tudo meio furado aí, que eu preciso ir no atacado comprar, mano. Mas é foda aqui, mano. Tudo vai muito dinheiro, cara. Aqui eu vou dar umas rumadas também. Acabei de abrir a loja, né, mano? Acabei de abrir, então... Ainda tomei naquele momento de vegetação. Vou ver se eu pego mais bagulho de arguilha hoje ou entre hoje ou depois que passar o Natal. O cara falou que faz um boletim pra mim até 500 reais. Acredito que até o final do ano gira. Pegar principalmente zigue, né, mano? Que zigue é os bagulho que mais vende. Mano, então é basicamente isso. Tô trabalhando quase na capacidade máxima que eu posso na loja. Sinceramente, eu não esperava que eu ia conseguir, gente. Porque vocês sabem, né, quem tem loja é muito dinheiro, cara. Tipo assim, eu pego um boletim ou outro, mas eu tento sempre pagar as coisas à vista que você não tem dor de cabeça de atrasar boleto, sabe? Às vezes esquece um prazo de pagar juros, dependendo, você já paga mais. Tem boleto aqui sim, mas a grande maioria é à vista, né? Por exemplo, a Coca chegou, deu 590, paguei no cash, né, mano? E, ó, 590, mano. O que que tem aqui, cara? Olha aqui, velho. 590 reais. Beleza, gente? Então é o seguinte. Boas vendas a todos, Feliz Natal a todos. E é isso aí mesmo, mano. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e... O que que eu vou falar hoje no final, vai? Daqui pra frente eu vou falar uns bagulho tudo diferente no final, ah... É... Isqueiro! Pronto.